A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas eu corri no pau? Você gostava? Gostava? Mas porra de outra é porra de outra Olha, olha aí Ei Eu joguei pelo celibê zagueiro aí Canidé Canidé Carlin Eita Você acaba de arrombar É Carlinho trouxe uma vez em casa dele Foi Daquilo Fica aí 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 Fica aí